Boa tarde, gente. Eu ia sair agora pra ir na rua, ia tentar gravar um vídeo bem legal pra trocar no canal. Só que a chuva, né? Como vocês estão vendo, começou a cair, né? Aí eu não vou, porque vou molhar toda, né? Vou de moto, então não vai dar pra eu ir. Mas eu só tenho que agradecer, porque chuva, né? É benção, né? A benção mandada por Deus pra terra, né? Pra gente, então não vou reclamar. Só tenho que agradecer. E o vídeo vai ficar pra outro dia. Eu ia mostrar o vídeo na loja que eu comprei, né? Comprei uma besteirinha, só ia mostrar a loja pra vocês e tal, que legal lá. Mas chovendo, né? Não vai dar. Fica pra outro dia. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Quem não é inscrito, viu? É... Como é que fala? Me ajuda na divulgação do meu canal. Né? E aí... Como é que fala? Não esqueçam de dar o seu like. Deixe o seu like lá, por favor. Tá bom? Muito obrigada. Tenham uma boa tarde. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.